Coelho maravilhoso que ela me deu de presente de Natal, gente, eu amei. Ela é uma fêmea, eu chamei de canzinha. Aí eu vou pôr ela na água. É água morninha, gente. Ó, morninha, quentinha, né, só pra enturrar o bicho. Hoje tá calor, né, o suco que dá o banho. Nesse, ele quiser que é essa aí, ó. E como é o meu nome do avô? Do coelho? É franzinha, gente. Franzinha. Eu chamei ele igual a franzinha lá, né, do irmão Luizinho. Ó, vocês passam aqui, eu nem conto na uribe. Peraí que eu vou passar o meu shampoo assim aqui. Né, bom? Passa nesse coxinha dele. Passa aqui, ó, gente. Não passa bastante não, gente. Eu uso o shampoo que é pra passar no cabelo. O, 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 ele fica cheirosinho. Eu coloco aqui no dia. Ó. Fala pra sua mãe, coloco o shampoo Johnson, aquele guinei. É, gente, eu tô usando isso porque é um que a minha avó tem. E eu não tenho coisa, né, gente, porque o que ela tem, aí eu uso só isso. Ó. Você tem o bichinho. Você gostou do presente? Gostei. Mas, gente, tem que dar todo dia banho, banho, até de noite. Se quiser, gente, pode dar banho de noite também. Se não tem problema, tá tudo assim. Né, Rafael? Às vezes a manhã tem calor, né? Às vezes a manhã tem calor, vocês podem dar banho também. Porque só quando é calor, né? Hoje eu vim receber esse vídeo pra vocês, pra vocês verem, ensinando pra vocês como que vocês sabem. Vocês já sabem, né, gente? Aí no próximo vídeo eu vou mostrando pra vocês o meu coelhinho, de novo, pra mostrar pra vocês que como que eu ganhei ele, né, aí deixa o like aqui, nesse canal do Rafael, né, que ele merece muito like pelo presente que ele me deu, muito, muito like pelo vídeo dele, aí eu vou enxarguar ele, que os coelhinhos não querem ficar muito aqui, vou enxarguar ele, peraí, 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 peraí. Ele não quer outra coisa aqui, ó, gente. Então, pessoal, deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. É, dá muitos likes pelo esse vídeo que ele mereceu. Dá tchau pro povo, então. Tchau. Esse e o Rafael não deu tempo de gravar tudo, né, gente? Que ele ia ficar tão longo, né? Aquele vídeo dos porcinhos da Inder... Hum, deu no banho dele. É, você já viu, então deixa aqui, deixa o like, comenta lá, vê se você gostou. Agora você já tirou o shampoo do porcinho. Tá lindo, hein, beleza. Tirou o shampoo dele tudo? Não, não tem mais. Aí. Então, gente, deixa o seu like, se inscreve no canal, dá muito like nesse canal do Rafael, se inscreve nele, porque ele mereceu, né? Ele mereceu dar muito like, então, deixa o like, sem mil likes nesse canal e beijo e tchau.